Olha só gente, olha só essa reportagem. Pesquisa confirma a preferência de 75% dos brasileiros para a TV aberta. Uma pesquisa do Cantebop Media revela que a televisão aberta é a preferida dos brasileiros mesmo com o crescimento do serviço de instrumentos nos últimos anos. Segundo o levantamento, 75,7% dos estados espectadores consumem a TV aberta num período analisado entre 11,1% da TV paga, 7,6% no YouTube e 5,6% no streaming. Segundo o que a Netflix obteve 4,2% de audiência. A medição é feita pela ferramenta Cross Platform View CPV projetada para medir a audiência da TV linear, TV aberta e Play TV, vídeo on demand e streaming em outros dispositivos no Brasil. Para obter dados do Cantebop Media possui um recurso chamado FocalMeter que é instalado diretamente nos roteadores domésticos para medir o consumo de vídeo online e fornecer métricas comparáveis para análise de audiência. Os dados indicam que a TV aberta segue com folga na liderança de audiência. As informações são de dezembro de 2002 e foram coletadas nas 15 regiões metropolitanas cobertas pela empresa da pesquisa de mídia. A Abratel é o setor de rádio difusão que celebrou o resultado, abre aspas. Há 72 anos, a TV aberta faz parte da família brasileira. A pesquisa comprova mais uma vez a força do meio aberto, gratuito e de qualidade, fecha aspas, vírgula, confirmou Samir Nobre, diretor-geral da Associação Abratel. É Abratel. Então está aí a notícia lá do Olhar Digital, que também está lá no site falamaisonline.com.br, gente. Não tem como escapar, tem muita gente que a televisão aberta morreu, mas eu assisto televisão aberta pela televisão e no YouTube e também em outros sites, que se eu falar aqui, o povo vai me prender. Mas a TV aberta não morreu, não vai acabar nem tão cedo. A mesma coisa é o rádio, o povo diz que o rádio vai acabar, não acabou. Continua filme forte aí nas plataformas digitais e também nas ondas do AM e do FM. Então está aí a notícia completa do Olhar Digital, que está lá no falamaisonline.com.br.